Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Dona Silene será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor Dona Silene será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama, 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 derrama sobre ela o seu amor Silene, Silene, Silene Viva Dona Silene! Chegou a hora de apagar a velhinha, viu? Quem será? Oi, tudo bom? Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Apaga, apaga É, parabéns pra você O que você sabe? Estamos a fugir Acendeu de novo Apaga! Apaga! A CIDADE NO BRASIL Um abraço Enquanto acima Não Spotify Um abraço É óh, vamos! Ache, sabe? Estamos a fugir Acende de novo Tá com a boca doente Tá vendo? Aí vivei muitos anos Oxe, que susto Lorena Aria Dayane Que é na hora dela Que é casada com o neto dela Aria Aria